Fala galera, aqui é Ricardo Sanches, engenheiro de pesca, doutor em engenharia de pesca, mas acima de tudo pescador esportivo. Nessa quinta-feira, dia 14 às 20 horas, vou bater um papo com meu amigo PG no canal Espaço Pesca. Fica aí o convite, traga sua dúvida, venha bater um papo sobre aquilo que a gente tanto gosta, que é a famosa pesca esportiva. Tamo junto, a gente se vê por lá! Tchau! Tchau! Tchau!